Glória pra Jesus, que atmosfera gostosa é essa, meus irmãos a paz do Senhor, é uma alegria poder retornar a esta casa, aonde nós somos tremendamente abençoados, desejo que o Deus Todo-Poderoso continue guardando o nosso apóstolo, dando a ele força, saúde, muita estratégia, porque tudo que nós vimos aqui, 30 igrejas, isso é só semente, porque isso vai muito além daquilo que você pensou e daquilo que você imaginou. Deus vai surpreender, posso o Deus continue abençoando o Senhor, toda essa equipe linda de obreiros, obreiras, que Deus continue abençoando essa equipe, porque no reino ninguém trabalha só, e Deus colocou vocês aqui, para florescer e frutificar debaixo de uma unção, que é reconhecida no céu. Deus vos abençoe. Muito obrigado, meu líder. Queridos, eu quero compartilhar algo de Deus com vocês, é algo profético. Tenho certeza que Deus vai te levar a uma dimensão extraordinária. Você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 4. No capítulo 4, nós vamos começar a nossa leitura, no verso de número 26. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso 26. E 6, nós vamos ler, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês um segredo que vai revolucionar sua qualidade de vida. Não porque eu estou pregando, mas é porque a palavra de Deus, que está sendo ministrada, liberada, e quando ela vem, é para causar mudanças profundas. Capítulo de número 4, verso 26. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa, amém. Antes de você se assentar, você vai direcionar uma palavra profética. É uma palavra o quê? Você vai levantar o dedo indicador mais alto que você puder. Você vai olhar para três pessoas, espere aqui, ouça primeiro, depois você vai fazer. Você vai dizer assim para elas, você vai chegar aonde Deus determinou. Aponta para três pessoas e vai dizendo. Vai, 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 vai. Só quem acredita que vai, dá um grito do tamanho da fé. Glórias. Se acenda por favor. Queridos, santos de Deus, olhe bem para cá. Dizer que você vai chegar aonde Deus determinou, eu sei que não é uma grande novidade. Porque todo esse culto você vai entendendo nas mensagens proféticas, mensagens de ensinamentos do nosso apóstolo. Ele explicando, sim, que aonde Deus determina, quando você obedece, você chega, você rompe. Você vai chegar aonde Deus determinou, isso é indiscutível. Isso é uma verdade inalterável. Aonde Deus determinou, você vai chegar. Tem gente me ouvindo aqui, que Deus determinou que Ele será alguém que vai influenciar a economia do país. Tem outros que foram marcados por Deus. E Deus determinou que Ele vai ser um grande produtor, um grande empresário. Talvez Deus marcou você para ser uma mãe que está educando gênios, gênios, seus filhos gênios. Seus filhos vão marcarem, vão revolucionar. A verdade é que Deus, Ele tem um plano, Ele tem um projeto. E quando nós lemos a Bíblia acerca do plano e do projeto de Deus, você vai entender que Deus é minucioso nos detalhes acerca dos projetos. O salmista disse no Salmo 139 e o verso de número 15 e o 16 assim, Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto eu fui formado e entretecido, como que nas profundezas da terra, Ele diz, e os teus olhos viram. O meu corpo ainda informe e no teu livro. Todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo formadas, quando nenhuma delas havia. O que o salmista está explicando, é que o plano de Deus é tão minucioso. Que Ele fez questão de pegar um livro e começar a escrever sobre você. Deus foi escrevendo quando os seus olhos foram sendo formados. Deus foi escrevendo quando colocou lágrima no seu corpo. Deus anotou quando Ele foi colocando sangue. Quando Ele foi formando as veias, coração, fígado, pulmão. Deus anotou tudo. O plano de Deus é tão minucioso, que até o lugar que você mora não é fruto das suas escolhas. Não pensa que você nasceu em São Paulo porque seu pai foi inteligente. E Ele escolheu São Paulo enquanto os seus tios ficaram em outro estado. Não pensa que você está em São Paulo porque a sua inteligência, as suas habilidades te trouxeram para cá. Ou a empresa, o patrão. Não, não, não é assim que funciona. O plano de Deus até o local que você mora está dentro de um plano. É por isso que tem gente que quer sair de São Paulo e não consegue. Tem outros que quer vir para cá e não consegue. Porque há um plano que governa as coisas, que gere as coisas. E Paulo falou disso quando pregava em Atenas. Em Atos, no capítulo de número 17, verso 26, Ele diz, E de um só, Ele fez todas as gerações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando os tempos jadantes ordenados e os limites da habitação. Ou seja, Deus escolhe aonde você vai morar. Deus escolhe aonde você vai permanecer. Não é a macumbeira que decide se você muda. Não são os invejosos que decidem se você fica ou vai. Há um plano, um plano. E o plano é tão minucioso que Jesus andou aqui e disse, O meu pai tem um plano. E o plano dele é tão controlador. Em Mateus 10, 30, Ele disse que até os fios de cabelos da sua cabeça, Ele contou, eu preciso informar. Deus sabe mais de você do que o governo. Deus sabe mais de você do que a sua mãe. Se Ele sabe tudo isso, ou se Ele sabe tudo isso, e Ele fez um plano, o que Ele projetou vai acontecer. Eu tenho que profetizar. Você vai chegar aonde Deus determinou que recebe. Vai chegar. Vai chegar porque Deus determinou. Agora me escute isso. Eu quero que você receba isso no seu espírito. Leve isso. Deus determinou. Mas Ele não só determinou. Para você chegar aonde Ele determinou, Ele já te potencializou. Não, eu tenho que repetir. Tenho, tenho, tenho. Escute. Deus já te potencializou para ser o cientista que Ele quer que você seja. Deus já te potencializou para ganhar os milhões de almas que Ele quer que você ganhe. Deus já te potencializou para tirar a nota máxima na prova e ostentar o certificado. Deus já te potencializou para educar esse filho que vai revolucionar essa geração. Deus já te potencializou para ser um líder de excelência. Mas nós temos um problema sério, sério, sério. Quando o assunto é potencial, nós temos um problema. Porque nós vivemos em uma sociedade e não se refiro ao Brasil apenas. Eu refiro aos continentes por onde eu passei. E o mundo ficou assim. E há uma conspiração maligna nesse aspecto do que eu vou falar. É que quando o potencial é liberado, dá problema. Nós não fomos treinados para liberar todo o potencial. Você ouviu o apóstolo falando aqui da sua preocupação com a segurança. Por quê? Porque quando o potencial começou a ser liberado, começou a despertar o ciúme e a inveja de outros. Porque nós fomos treinados para não liberar o nosso potencial. Observa que quando você canta no máximo do seu potencial, incomoda. Quando você prega no máximo do seu potencial, incomoda. Quando você produz no máximo do seu potencial, incomoda. Quando a unção na sua vida manifesta no máximo do potencial que Deus te deu, incomoda. Porque já é cultural. Por exemplo, você compra um carro. O seu carro marca 220 km por hora no velocímetro. Ou outro marca 180. A minha pergunta é, você corre os 220? Não, pastor, não posso. Porque o governo criou leis. As estradas são precárias. E eu não posso. Você não pode pelas leis. Mas o seu carro pode. Porque o seu carro tem o potencial para correr a 220. Ele tem o potencial para correr a 180. Já foram feitos os testes. E ficou provado que ele é seguro nessa velocidade máxima. Mas você não pode. Mas você não pode. Porque há uma cultura de que o potencial não pode ser liberado. Então você usa o carro. Depois você põe ele de lado. Vende. Uma hora esse carro chega ao desmanche. Sem nunca ter sido usado no máximo do potencial. Isso acontece não é só com o carro. Olha o seu aparelho de celular com milhares de funções. E você só liga redes sociais, internet e mais nada. Isso não é só com o celular. Olha você cheio de potencial. Correndo o risco de morrer sem liberar o potencial todo o que tem. Porque fomos condicionados para dar o mínimo. E há um problema. Que nós queremos dar o mínimo do nosso potencial e receber o máximo. Já estamos condicionados a dar o mínimo. É por isso que na oferta se dá o mínimo. E quer a prosperidade ao máximo. No emprego dá o mínimo. E a promoção que é o máximo. Na oração dá o mínimo. E a unção que é o máximo. Na hora de dar glória dá o mínimo. Tem gente que está na cara dele. Que ele tem mais para dar. Mas ele dá o mínimo. E quer receber o máximo. No trabalho dá o mínimo. E quer o resultado máximo. Não é assim que funciona. Eu vim liberar uma palavra profética. Ninguém vai prender o teu potencial. Ninguém vai segurar o teu potencial. Só quem trouxe o máximo do glória. Que erga a mão direita. Erga a esquerda. Abre a boca. Você vai ao máximo. 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 Pega na mão de alguém. Balança. E diga o teu potencial vai ao máximo. Vai, vai. Tem alguém para reagir aqui? Tem alguém me ouvindo? Vai ao máximo. Na empresa vai ao máximo. No casamento vai ao máximo. Vai romper. Agora me escute. Me escute. Para o potencial romper ao máximo. Não é fácil. É por isso que nem todos rompem ao máximo. Mesmo tendo chances. Mesmo tendo oportunidades. Porque para o potencial romper ao máximo. Existe algo chamado processo. É. Não é assim. Eu canto muito. Canto bem. Eu vou conquistar o Brasil. Não, 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 não. A minha empresa é boa. Eu vou romper. Não. Talvez você casou com um homem inteligentíssimo. Que até para vir para o culto você teve que dar carona. Porque senão ele não chega. Mas é inteligente. Muito potencial ele tem. Mas ele não rompe. Talvez você casou com uma mulher inteligentíssima. Não é à toa que na empresa. Ela tem cargo de confiança. Ela tem liderança. Ela aconselha. Mas essa mulher não rompe. Sempre endividada. Sempre no vermelho. Sempre pegando emprestado. E nunca consegue pagar. Com potencial extraordinário. Talvez você é um pregador que está me ouvindo. E prega melhor do que eu. Com potencial tremendo. Mas o seu ministério não rompe. Não avança. Talvez você não entende porquê. A sua congregação lá não vai. E a outra de outros pastores rompe. Aí você quer reclamar. O bairro é ruim. Como é ruim se tem gente crescendo? Ah, aqui a terra seca. Como é seca se tem gente nadando em águas? Como é seca se tem gente produzindo? Ah, o Brasil está quebrado. Como quebrado? Se todos os anos tem estatística de que o mercado do luxo está ganhando dinheiro. Empresários estão crescendo. Gente, estão comprando a primeira casa. Pastor, o que é isso? Há um segredo. E o segredo está em algo chamado processo. Olha para alguém e diga processo. Isso. É aqui que muita gente esbarra. Porque o potencial nunca vai ser liberado sem que antes haja um processo. Tem vez que você vê mulheres. Dizendo, pastor, só queria o cabeleleiro da minha patroa. Ai, pastor. Pega no cabelo dela, parece uma esponja. É um negocinho assim de seda. Tão fofo, veludo. Pega no meu, pastor. Parece um negócio assim. É uma esponja também, mas de aço. Ai, pastor. Tem homens que chegam dizendo, pastor, eu só queria o carro do meu patrão. Pensa numa nave. Só falta falar. Sessenta, aperta o botão. E ele... Você faz assim, para no estacionamento. Ele estaciona sozinho. Você fica mexendo o celular, não bate nada. Pastor, eu só queria nada. Vocês nunca quiseram. Nunca quiseram. Olha a sua vida e a vida da patroa. A patroa com 15 anos aguentava processo. Ela ia para a escola e estudava. Você com 14 fugia da escola para beijar na boca. Ah... Ah... A patroa chegou aos 20 anos e você tirava o sarro dela dizendo, nem namora. E nunca beijou. E ela já tinha beijado mais que tudo. A patroa, quando ela foi casar, você já estava quase sendo vó. Sem saber quem era o pai da filha. E agora perigoso nem saber quem é o pai do neto. Ou da neta que vai nascer. A patroa, quando ela foi construir as coisas. O processo, escola, escola, a patroa, igreja, igreja. Você que igreja, que nada, só vem para a igreja porque quebrou a cara. Ficava lá. Nunca aguentou o processo. Você olha para o patrão. Eu queria ser igual a pós. Eu queria nada. Você é um mole, rapaz. Você dorme mais que tudo. E na hora de comer, briga porque quer comer mais. Você é renada. Você sempre correu de processo. Seu patrão que anda de carrão, final de semana na adolescência. Ele não ficava na quadra jogando bola, fumando marguilha. Não, nada. Ele saia da escola e ia para o curso. Você comprava tênis caro sem ter dinheiro. E ele comprava livro, livro, livro. Sabe como você chamava ele? De nerd. O nerd aguentou o processo. Virou seu patrão. Ninguém vai chegar sem processo. Você quer ver o teu potencial surgir? Aguenta o processo. Tem que orar? Ora. Tem que economizar? Economiza. Tem que fazer campanha? Vai. Aguenta firme. Porque vai valer a pena. Pega na mão de alguém. Balança. E diga. Aguenta firme. Vai valer a pena. Vai. 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 Se tem adorador aqui. Me dá o cita. E Jesus aqui. Olhe para cá. Porque eu quero explicar algo para vocês. Jesus está explicando que a semente, ela tem que passar processo. Jesus está dizendo, meu reino é assim, é com processo. É semelhante a uma semente. Poderia escolher aqui alguns nomes de espécies de semente. Poderia pegar aqui a semente de um abacate. Quando você tem uma semente de um abacate na mão. Você tem quantos espécies de abacate você quiser. Depende do processo. Você pode plantar um. Quando ele produzir, você vai plantar dezenas. As dezenas produzindo, você planta milhares. Milhares produzindo, mais milhares. Você pode ter São Paulo inteiro de abacate. A partir de uma semente. Porque a semente tem um poder muito grande. Mas, a semente nunca rompe sem que ela passe processo. E Jesus vai citando alguns processos. E a semente tem que enfrentar. Se ela não enfrentar o processo. A árvore que está dentro dela nunca manifesta. O que está dentro de você. Só vai manifestar se você aguentar o processo. A árvore que está dentro de você. Só vai manifestar se o processo for levado a sério. E Jesus diz. Que a semente vai passar alguns processos. Primeira coisa que a semente vai ter que enfrentar. Se ela quiser ver a árvore e se manifestar. Ela tem que ser jogada ao solo. Isso não se negocia. Não, 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 não. O senhor contou aqui que a igreja começou desse tamanhozinho. É a semente sendo jogada ao solo. Tem gente que não quer. Não. Dirigir congregação e comunidade. Não. Não. Por que não me dá paulista? Por que não me dá o morumbi? Só quer me dar. Ei, não tem acordo. A semente tem que ser jogada ao solo. 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 E escute aqui um segredinho pra você. Essa síndrome de humilhação de que está sendo pisado. É nada. É a sua arrogância que te leva a isso. Escute. Ninguém humilha quem é inteligente. Só é humilhado o dolo. Que não tem inteligência. Não, pastor. Não é nem assim. É. Porque ninguém conseguiu humilhar Jesus. A Bíblia não diz que humilharam ele. A Bíblia diz. Ele se humilhou. Jesus era assim. Quero humilhar você. Não, não precisa. Eu mesmo me humilho. Pronto. Eu, 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 eu. Eu. Você nunca vai contar que me humilhou. Eu me humilho. Até na hora de morrer. Jesus disse. Mata eu. Mata eles. Eu mesmo morro. A semente tem que ser jogada ao solo. Mas você não aceita ficar por baixo. Você tem que aparecer aqui. Seu rosto tem que sair aqui no talão. Se não, não dá bom pra você. Ah. Mas a semente não só é jogada ao solo. Além dela ser jogada ao solo. Muitas vezes ela é pisada. Até o cachorro pisa. Até o agricultor que plantou. Às vezes descuida e ele pisa. Pastor, ninguém pisa em mim. Por isso eu não cresço. Ninguém, pastor. Eu peço a conta. Eu saio da empresa. Eu vou embora. A semente tem que ser muitas vezes pisada. Parou por aí? Não. Ela ainda enfrenta outra situação. Qual é? Às vezes ela tem que ser enterrada. Ela tem que ser enterrada. Aí você não aceita. Não, 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 não. Não, não. Eu faço tudo nessa empresa e ninguém fala de mim. Você está enterrado, querido. Não. Eu dou a vida na igreja, no ministério. E lá no rádio, ninguém fala do meu nome. Está enterrado, querido. Está tendo festa na igreja e eu não prego? Está enterrado. Tem um violão e eu não toco? Está enterrado. Está enterrado. Na minha casa ninguém me ouve? Está enterrado. A semente está enterrada não é porque ela não é boa. Pelo contrário, ela está enterrada porque é boa. A semente não só é enterrada. Ainda tem a velha cultura. Ó, ó. O boi acabou de fazer. Pega. Joga na semente. É o do cavalo. Pega a pazinha, o carrinho. Na semente. Tudo que é estrume é jogado na semente. Tudo que é sujeira, às vezes, é jogado na semente. Pastor, como aguentar isso? Você tem que entender que essa semente aqui representa você. Representa o projeto que Deus já começou na sua vida. Agora escute. Me admira a inteligência da semente. Se a semente pensasse como muita gente pensa hoje. Ia entrar em deprê. Eu não aguento ser pisada. Eu não aguento ser humilhada. Ninguém aguenta isso. Eu vou me trancar no quarto. Eu não vou mais para a igreja. Não dou mais glória. Não dou aleluia. Só vai dar glória quem entendeu o que eu vou falar agora. Você sabe como a semente pensa? Ela pensa assim. Pode me jogar o solo. Pode pisar em mim. Pode me enterrar. Agora eu sei. Dentro de mim há uma árvore maior do que tudo isso. Ei. Ei. Levanta o teu dedo. Assim. Aponta para alguém. E diga. O que Deus colocou em você é maior. É maior. Temo do teu dedo. Temo. 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 Olha pra mim A semente Ela é lançada ao solo E Jesus disse que o agricultor a deixa E ele se vai Jesus não disse quanto tempo ele demora pra voltar aqui no texto Lógico que não dá pra esgotar a ideia da semente Com poucas palavras como Jesus falou aqui Ele tem uma visão panorâmica do que acontece Não é um tratado científico Mas Jesus disse que a semente Ela é lançada e o agricultor vai Sabe o que admira na semente? É que quando o agricultor vai embora A semente pensa o seguinte Do jeito que me deixou aqui Vou ficar não Não Não, não, não Ele foi embora Quando ele voltar Ele vai saber Que eu germinei Quebrei a casca As minhas raízes já estão saindo Eu vou reagir Ei A semente não aceita circunstância A semente não aceita Ficar do jeito que deixou ela Ela reage Esta noite eu vim pregar pra quem reage 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 Me escute um pouco Me escute um pouco Me escute um pouco Me escute um pouco Existe uma regra chamada 10 por 90 Essa regra diz o seguinte Que tudo que nos acontece Representa 10 por 100 Pastor Desemprego 10 por 100 Foi reprovado no vestibular 10 por 100 Pastor Acometido por uma doença 10 por 100 Pastor O namorado foi embora Dependendo dele 1 por 100 Pastor Eu estou sem casa pra morar 10 por 100 Marido é um alcoólatra 10 por 100 Meu filho não quer me obedecer 10 por 100 Pastor E os 90 por 100 É como você reage É como você reage O marido é alcoólatra Como você reage? Vai ficar brigando com ele? Ou vai colocando a mão Dizendo demônio Você vai ter que sair do meu marido Eu reajo Não toca nele Eu reajo E o filho? A mesma coisa Na madrugada você invade o quarto Ele pode estar dormindo E você eu reajo Satanás Não toca nele Não toca nele Não toca nela Acha o que houver Deus está dentro Pra quem trouxe glória Sabedoria Pra reagir Reage Pega na mão de alguém Olha pra ele e grita Reage 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 Só quem vai reagir Só quem vai reagir Só quem vai reagir Só quem vai reagir Corre 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 Mas a semente Ela foi enterrada Tá achando que ela fica lamentando? Me enterraram Ninguém está me vendo Me enterraram Acabou pra mim Não Não Quando ela está enterrada Sabe o que ela faz? Ela começa a soltar as raízes Ninguém está me vendo e eu aqui, soltando raiz Ninguém está te vendo e você está lá na madrugada Ninguém está te vendo E você está em casa, ó, ensaiando Ninguém está te vendo Olha você levantando cedo em faculdade Ninguém está te vendo Olha você evangelizando nas ruas Ninguém está te vendo Olha você no final de semana no presídio Ninguém está te vendo Ninguém está te vendo Ninguém está te vendo Ninguém está te vendo E você está trabalhando Escute pra você da glória E receber a unção que vai tomar conta De toda essa igreja De toda essa igreja agora O que sustenta uma árvore Não são folhas O que sustenta uma árvore Não são frutos O que sustenta a árvore Não é o tronco O que sustenta É o que ninguém vê É a raiz É a raiz É a raiz É a raiz Quem levanta a mão pra adorar vai receber Recebe 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 Quem é batizado com o Espírito Santo Quem é batizado com o fogo Olha o removo Que já desce aqui Pega Pega Tem raiz A fofoca não derruba Tem raiz A calúnia não derruba Tem raiz O vento não derruba Só quem tem Tira o pé do chão E dá o grito Tem glória descendo aqui Aonde houver um adorador Pode abrir a boca É a glória Tira a boca A boca A boca Tem raiz Tem raiz Tem raiz Tem raiz Olhe para mim Eu paro agora A semente não só É deixada Não só é enterrada Ela tem outro processo Estrumes são jogados sobre ela Você acha que a semente faz o que? Vou chorar? A semente não reage como os humanos Quando vê o estrume, é que nojo A semente? Não É uma inteligência na semente O dia que você dominar essa inteligência Eu falo diante de Deus Suicídio O diabo nunca vai ter coragem Nem de tentar ideia Dominou essa Crise para te desanimar O diabo vai ter medo De te enviar a crise Medo Medo O que? O que? Os demônios tinham medo de Jesus Jesus chegou em Decapolis Não falou nada Quando ele chegou O demônio já Ei, ei, ei Já falou Eu não fiz nada Não, não O que é que eu tenho contigo? Você vem me atando O demônio tinha medo Nem atoa que onde Jesus estava O demônio nem vinha de frente Ele vinha tentando usar Pedro Tentando usar o Judas De frente Ele tinha medo A semente está rodeada de estrume Sabe qual é a ideia da semente? Se você entender Você pode dar o glória Escute Ela pensa assim Eu vou tirar a vitamina De tudo isso Eu vou me tornar uma árvore Muito forte O grande segredo não é tirar força da força O grande segredo não é tirar ânimo De palavras de ânimo O grande segredo dos guerreiros O grande segredo dos guerreiros está escrito na Bíblia Hebreus capítulo 11 E os versos 33 e 34 O que dizer dos juízes Os quais pela fé venceram os reinos Apagaram a força do fogo Fecharam a boca dos leões Pastor Marques Olha o que diz Na batalha se esforçaram O que significa É que quando a batalha aumentou Eles não se renderam Eles disseram Vamos aumentar a guerra Vamos se esforçar mais Eu vou lutar mais Eu vou lutar mais Eu vou lutar mais E sabe o que diz ainda? E das fraquezas Tiraram o desânimo Não das fraquezas Tiraram fraqueza Não das fraquezas Eles tiraram Forças 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 Eu vim profetizar Calúnia Vai te fortalecer Acusação Vai te fortalecer Crise Vai te fortalecer Levanta o dedo Pra encerrar agora Levanta Levanta o dedo Levanta o dedo Você vai apontar Pra três pessoas E vai dar o grito Dizendo Aquilo que não te mata Te fortalece Te fortalece Aquilo que não te mata Te fortalece Pega Só quem é adorador Joga a mão lá Abre a boca Pega 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 Estenda tua mão assim Com a palma virada pra cima Deus está Deus está te dando Eu vou contar A glória vai te fortalece A glória vai descer A glória vai descer Eu digo dois Eu digo três Pega na mão Pega na mão Pega na mão Pega 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 na mão dele Pega na mão dela Pega Fecha o corredor Pega na mão Pega se pode Pega na mão Pega na mão Pega na mão Pega na mão Pega Oh, 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 oh Você vai dar um abraço a alguém E vai dizer Eu estou abraçando Uma semente De um grande projeto de Deus Você vai dar um abraço a alguém Deus continue te honrando Quem pode dar um glória bem alto Já imagina o que Deus vai fazer amanhã aqui É maior que hoje Olha pra mim Quando tudo terminar aqui O culto hoje Eu tenho esse livro que eu escrevi Com o título Sou feliz, pode filmar que esse é top Sou feliz Porque tenho inimigos Diga comigo, sou feliz Porque tenho Inimigos Se você ler esse livro Nunca mais Um fofoqueiro arranca uma lágrima sua Nunca mais Pão diário 365 meditações Uma pra cada dia do ano Eu sou honesto com você Eu não tenho Um dia Que eu acorde Mal humorado Desanimado Diz Eu Um dia Um dia Um dia Se faz